E aí, molecada, beleza? Aí, se eu ver aqui com vocês com mais um vídeo, hoje com um vídeozinho aí de The Last of Us Multiplayer. O modo campanha é muito bacana do jogo, muito, mano, um jogo fodástico aí, resumindo tudo aí, jogo muito bom no modo campanha. No multiplayer, eu não vou dar 100% com o jogo, bom, porque o jogo é meio parado, não é tão aquele frenesí dos codes que eu tô acostumado, que eu gosto também. Mas é bacana, vocês vão ver, pra quem gosta de camperar, é uma boa escolha. Então, aqui tem como escolher o mapinha agora, né, com votação. Vamos ver aí, olha esse que foi só, é brazuca, ainda bem. Tem um level alto pra cá, não tô no level 2 aqui. Pra não comer assim ainda, mas vamos ver aqui, que a gente pode fazer. Ah, só tenho dois, tenho duas caças aqui, eu não fico também fazendo não. Não vou também usar mais esse aqui, uso, uso. Ah, não sei, não, tipo de munição, aqui, pronto, é, usei. Então, eu espero que vocês gostem aí do modo multiplayer. O modo campanha é mais divertido, não gostei muito do modo multiplayer, não. Mas é divertido pra ser um pouco daquela rotina dos codes, então dá pra se divertir também um pouquinho, certo? Tem multiplês piores. Mas eu vou ver. Se achar logo o que load demorado. O esquema aqui, gente, é andar juntos. Sempre andar junto, quando vocês forem jogar. Se vocês forem acabar andando sozinha aí, vai acabar morrendo, cara. Não tem jeito, porque não, esses caras andam em grupo. Então, o carachinho tem quatro membros aí, né? E o meu já tá faltando um, porque um fugiu. Que bacana, que legal. Certo. Coloquei aqui, eu vou pelo cowboy. Vamos lá, pegar os itenzinhos aqui, pra depois equipar. As miras, certo? O padrão mesmo ali, ou mira, ou atira. Tal, aqui, o modo depois eu vou fazer os equipamentos. Cara, não corre que eles vão aparecer no mapa. Aqui, tem que ir bem de marinha, maciota. Entendeu? Pra quem não sabe, quando você mira, é como se fosse no Battlefield também. Você dá aquele spot nos inimigos. Só que aqui, lá no Battlefield, se eu não me engano, é o Select. E aqui, é o R3. Com configuração padrão, tá? É bom também, você ficar marcando os caras, como você vê lá. Tem um cara ali. Aqui, como eu marquei ele. Olha lá, olha lá. Tá marcado. Atrás do carro, tá vendo? Você tem um tiro no Forever dele. Correu. Correu. Ele tá dando meu amigo, velho. O que ele carrega? Oh, desculpa aí, Tim. Vou ver as as imagens. A unha vai pra lá. A unha vai pra lá. A unha é louco. Vamos salvar o amiguinho, 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 amiguinho. Salve o amiguinho. Morre, morre, morre. Eu morri, velho. Olha aí. A unha é louco. Ela serve, mataram. Mas tá valendo. Aqui, vamos comprar a munição. Não dá. Colete, não dá. Tô sem grano. Tô duro. Eu nem fico olhando com o meu amiguinho aí. Vamos ver aqui. Essa arminha aqui, meu. E aí, morreu só um dos caras? Consegui matar o cara? Não consegui. Não consegui sim, né? Vamos querer ver aqui. Ah, aqui. Eu matei um. Não, eu tô doendo. Eu tô doendo, cara. Cara, eu não matei, velho. Não acredito que eu matei. Opa. E aí E aí E aí Nossa, não tô? Nossa, velho, que vestido violento, eu morri, ou também não tá mais aqui, isso aqui rastejando de quatro, nossa aqui, que sim, ruim Não, Joe, só valeu, só valeu, só valeu, Jesus Ai, eu não me salva Ah, eu vou comprar essa arminha aqui que ela é forte, ela é boa Eu falei, eu não sou topo ele aqui, eu sou uma merda aqui, pra falar a verdade, eu sou uma bosta Mas tá valendo Quando eu nascer, eu vou tentar aqui, pegar um cheirinho aqui do capiroto Vou fazer essa baguninha aqui, ó, vamos fazer isso aqui Eu não tenho bastante, olha só isso aqui mesmo Ah, ele é a biribinha Vamos ver o que eu vou fazer aqui A gente tem um peão a menos Tamo tomando um couro Que vergonha Não vai se pegar nada Tente se divertir Paca os caras, né Samira que tem esse cara Eu vou matar você, velho Ah, que brincadeira Olha isso, você viu que sacanagem que fizeram comigo ali, mano Ah, eu não acredito, eu derrubei o Kaino e eu matei, velho Não tem mais dinheiro pra comprar uma munição pra ela Ai, caramba Tá ligado lá uma paulada na cabeça Não sobrou nem faísca Ai, meus amigos Tudo rastejando de 4 Oh, situação, viu, velho Tomando sacode, vamos ver aqui Hum, tordoei 2 Que bosta Eu falei que não era top player aqui Ah, mas tá valendo Os caras ficam rastejando lá, velho Igual sei lá o que Calma, calma, calma Calma, calma, calma Uou, tô meio pipocão, velho Cê é louco, velho Tô morrendo, Jesus Pessois Pessois, tô morrendo Cadê? Só correndo, covardão Correu, correu 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 Correu, cara, correu Correu de nós, tava lendo Pra fugir Pra fugir, vocês viram, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um sanguinho aqui Vamos se esconder aqui, galerinha Se esconder aqui Pra gente ver se faz um sanguinho aqui, bonitamente Mas já tinha um, fiz outro, mas é burro mesmo, pega nada Tem dois Tem dois Aqui eu falei Uma faixinha aqui no braço Se protegendo Eu falei pra todo mundo andar junto Vocês viram que eu falei Não, dei uma dica no jogo Eu andei junto O que que eu faço Ou não sei Sozinho Os amiguinhos tá ali Não tá muito longe não Não me alcançam Às vezes lá Vou engajar Às vezes Olha esse cara Olha esse cara Ah, não acredito Me salva Me salva Achei Ah, não acredito O cara não me salvou Morri na base da paulada de novo, mano Não Você vê esse cara Toma um monte de pipoca Eles vêm correndo Cadê? Vou comprar aqui A minha Não tem dinheiro pra comprar Não tem dinheiro pra comprar Não tem dinheiro pra comprar Nada Vamos ver aqui Aqui Não Não dá Fiquei 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 Ah, vai morrer um monte de gente De mentira Eu morrer um monte de gente Da minha facção Do meu clãzinho Lá Você tem que ficar vivo Também ali no cantinho Inferior Esquerdo Dezoito de quarenta e nove Eu não vou conseguir Comida suficiente Possa Os meus amiguinhos O cara põe aqui Tordou o cara O cara vai lá e mata, velho Ô, zoião Ai, ô Ah, o cara não pulou ali, mano Ah, brincadeira Ixi Tá dando certo, meu Meu time tá muito zoado, velho Junto comigo e jogando também É uma bosta Ó Tordoei três só, mano Não consigo matar ninguém Primeiro que o cara do meu time rouba meus kills Segundo que eu sou ruim Terceiro que Que Puta Que bosta Cai logo no encontro de mim Que os caras são zica Os caras vêm só na base da paulada, velho Sério Louco Vai dar Ema Vou pegar aqui e coletar os baguinho Vou ficar aqui no cantinho Tá bom, cara Tô bem Eu tenho que tomar colete, né Mas Fazer o quê? Eu vou subir aqui Ixi, tá todo mundo aqui enrolido Ah, meu time tá com medo, velho Tá vendo, galera? Tem um aqui, ó Só que ele tá lá fechado no lugar Não vou ficar lá acurralado com o cara lá, não Cucu ralado, ô Tá bom Tá tudo recarregado bonitamente Só tem quatro Tem um com mais seis Tem dez ainda Tem quatro vivos, tá vendo ali? Mas sei lá Coelho É Que assim Tá tudo bem A gente tem só o cinco O cara tem Ou sei lá O chico fechado Tem uma janela Tem uma puro da janela Cês vindo, né, galera A gente tem uma chuva A gente pode fazer mais alguma coisa É uma chuva A gente pode fazer mais alguma coisa fogo nos meninos, bota fogo, velho, bota fogo nos menininhos, tacá-lo nessa hora. Nossa, é lindo isso, né? Não sei o que é esse aqui que cai dessa bulldegueira. Um menininho aqui. Ah, não acredito. Ah, eu não acredito, velho. Não mata, vocês estão vendo isso, meu. Ah, meu Deus do céu. Ixi, ó. Perdei. Ah, velho. Como é que ficou aqui a paradinha? Ah, toda a E3 ela tem um, velho. Que azar, velho. Que azar, que azar, que azar. Deixa eu ver só com gente a menos também. Desculpa. Só tem um fulano aí em vivo, só, ó. Rodrigo Wachimik. Rodrigo Wachimik. Olha, Rodrigo. Só tem ele em vivo. Olha os caras lá fazendo um monte de azar. Olha a minha bomba ali, ó. Coloquei a bomba ali há um tempinho. Ele tá compilhando aí, eu odeio. Olha aí. Eu não sei se eu deixo... Bom. Esperar mais aí. Um tempinho pra ver se o Rodrigo aí faz alguma coisa. Se ele fizer nada. Né? Ô, Rodrigo. Vai, mano. Faz alguma coisa. Fica aí chocando o ovo. Bom, galera. Vou ficar deixando vocês verem esse vídeo assim não parado. Que não adianta nada. E eu também não tô jogando. Não tá divertido. Brincadeira. Mas valeu, galera. Isso aí foi o multiplayer do Last of Us. Obrigado por assistir. Dá um like. Dá um favorito aí. Se inscreva no canal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Falou, Rodrigo. Continue camperando. Falou. Só pra vocês também. Fui.